Ah, acabou, Laura. Eu tava perto! Ai! 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 Yes, eu dei um soco em alguém e eu ganhei. Boa, Marcos! Marcos ganhou. Campeão. Estambul, guys! Já chega dando um like, porque a Laurinha está de volta junto com o Marcos e... Cadê o meu tchocca? Fiquei no faco. Não, é assim, ó. É assim, ó. Olha, tchocca... É assim, tchocca. É assim, tchocca, soco, assim. Aí você vai fazer isso bem nóis. Tchocca, soco, coração. Eita, começou logo! O que é isso? Laser! Laser Dash! Eu não gosto de laser. Você não gosta de nenhum, né, Marcos? Não, eu gosto de normal. Eu gosto de Block Dash normal sem laser, tô falando. Eita, vai por aqui. Pula. Eu gosto de Block Dash, mas eu não gosto de laser. Peraí que tá fácil. Parece que o cheiro escorrega, é impressão minha. Vamos por aqui. Vamos do laser. Opa! Me bateu, né, Marcos? Eu vi, né? Me bateu, né, Marcos? Olha aí, olha aí. Como faz pra dar o soco? Eu gastei 20 dólares. Eu gastei 20 dólares. Marificado! Espera, Block Dash. Tem que tomar cuidado agora. Brinca! Cuidado com esses bichos, eles ficam rápidos. Ai! Espera, espera. Eu fui na armadilha deles! Espera, vira, vira, vira. Corre dele por aqui. Eita, eles estão ficando rápidos. Ai, ai, foge desse amarelo. Esse amarelo é muito rápido. Laura caiu. Passou pelo meio. Laura caiu. Por aqui. Vou ficar parado. Laura caiu, infelizmente. Ui! Me pegou. Não! Me pegou, me pegou. Sai. Vira por aqui. Vira por ali. Vira aqui. Cuidado! Vamos lá! Só foge. Yes! Você caiu, Laura! Ah, eu não tinha te visto, Laura. Eu ia torcer para você. Continuamos para a próxima rodada. Torce por mim, Laura, agora. Honey drop. Honey drop. Honey drop. Eu gosto e eu não gosto do meu filho. O objetivo desse é não cair, olha. É só ficar aqui. Todo mundo começa caindo. Ups. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Oh! Não! Taís, Taís. Um, dois, um. Nossa, e para que eu fiz isso? Para que eu pulei duas vezes? Para nada. Não acredito. O Marcos caiu. Não, não. Todos eliminados. Por que você falou assim? Ué, eu queria jogar também. Todos eliminados. Quem será que vai vir agora? Eu não gosto desse. Você gosta de algum, Marcos? Tem algum que você gosta, Marcos? Sim. Block Dash, Rush Hour. Eu gosto de dar soco. Essa aqui, eu não sei. Mas que tal? Cuidado com a lava. Hã? É só ir aqui, olha. Ah, tá. Ah, já caí na lava, é assim? Que fácil. Não é. Nossa. Não é assim como você joga. Que easy. Fácil, né? Boa, Laura. Boa, Laura. E o robô, ele me perdeu. Eu vou vir aqui. Vai, Laura, vai. Foge, Laura, foge. Isso. Tô fiel. Ah, eu tô seguindo agora você aqui, Laura. Ah, Laura. Yes, eu dei um soco em alguém e eu ganhei. Boa, Marcos. Marcos ganhou. Campeão. É agora a hora da verdade. Nunca mais vem um futebol. Futebolzinho, né? Porque futebol é o nome. Floor Flip. Esse você gosta, Marcos? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Achei que você veio na casa. Eu amo esse. Então me ensina, Laura, como é que faz? Tá, você tem que ir, tipo, os negócios virando, o peso das pessoas vão enchendo. Tô aí primeiro, faço a bola. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Prontei. Por enquanto eu tô bem, tô bem. Isso vira? Eu sei, né? Por quê? É o peso das pessoas, entende? Não é o peso das pessoas. Não! Não! Nossa! Eu pulei muito na sorte agora. Eu ganhei já. Oh my God. Eu ganhei. Já chegou? Já, cheguei. Que isso, Marcos. Muito rápido. Isso é porque eu tenho essa vôleibol que faz você... Vai, ganha. Não! Não, por favor. Fica aí. Agora vai lá. Por favor. Espera. Não. Fica. Agora vai. Agora. Yes. E a Laura? Let's go. Não, não. Fica aí. Vai, cara. Espera, espera. Não, cai. Deixa ele cair. Não, deixa ele cair. É, espera um lado. Espera um lado. Desce. Eu falei espera. Sobe, 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 Laura. Isso, isso. Corre, Laura. Corre, Laura. Por favor. Ah, é aquele que tem que... Eu amo esse. Qual é a sua fase favorita do Istanbul Guys? Escreve nos comentários. Hashtag Block Dash. Hashtag Faca Quatro. Hashtag Futebol. Olha, eu busquei. Vamos, 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 vamos. Olha isso, olha isso. Isso é muito próximo. Eu já saí correndo. Eu saí pulando em três já de uma vez. Vai, Laura. Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vai, Laura. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver, por aqui não. Por aqui, por aqui. Corre, corre. Vai, vai. Ele é o primeiro. Let's go. Eu tenho, eu, eu. Block Dash. Por favor, por favor. Tubarão. Tubarão é muito difícil. Dá de cara com o meu face. Are you brincation with my face? Agora. Espera por aqui. Vou dar karma de novo, ué. Vai de perto. Vai de perto, por aqui. A gente vira ali. Tem que fugir do tubarão também, né? Esse osso de tubarão. Ui. Ai, não. A Laura tá aqui parada, Laura. Cuidado. Não. Ai. Cuidado com o karma aí, hein, Marcos. Cuidado com o karma, hein, Marcos. Eu sempre vou ficar com o meu. Ui. Tentou me bater, né, Marcos, que eu vi. Tentou me dar um soco, né, que eu vi. Não, 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 não bate o dedo, né? Todo mundo na final. É disso que eu tô falando, Laura. Esse aí eu sempre caio. Mas eu amo esse. Eu caio, esse eu caio. Presta atenção, porque eu caio. Esse eu venho por aqui, aí eu pulo por aqui. Tá tudo bem aí? O Marcos tá tentando me puxar, mas ainda bem que eu não tô morrendo. Por aqui. Eita, caiu aí, Marcos. Não, eu que caí. Ai, foi a Laura. Esse aqui tem que fazer o quê? Nada? Eu saí do ar. Olha aqui, é só ficar aqui parado. Não. O que eu faço aqui? Tem que ir na frente. Porque olha pra trás, tem um ambismo, olha. Ah, eu tô vendo, mas eu saí ficando andando pra frente e acabou? Aham. Até que você perde. Ah, esse daqui tá muito lindo. Eu saí! Não, tem que esperar. Tem que esperar. Aham. O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não tenho que fazer nada aqui, Marcos. O que é isso? Tá ficando difícil, hein? Aham. Uh. É pra ficar difícil. O que é isso? Agora eu não sei o que fazer aqui. É o quê? Sabe o que você precisa fazer? Sobreviver. Espera, eu vou tentar outra coisa aqui. Ui. Hum. Hum. Nossa. Hum. Nossa, minha cabeça. É isso, Marcos. Isso, Marcos. Tá aqui. Vai, Marcos. Ok. Vai, Marcos. Uh. Um, dois. Ai, só tá eu e você, Marcos. Ah. Quem caiu, game over. É, exatamente. Espera. Esse aqui tá muito acentuado. Ups. 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 Um, dois. Eu tô confiando, pai. Ups. Só respira, só respira. Um, dois. Ups. Qualificado. A paciência venceu. Um, branco ala o vencedor. Eu tava paciente também. Ah, você também? Eu tava paciente. Mas eu acho que eu tava mais, Marcos. Eu só acho. O favorito da Laura, vamos ver. Eu não gosto. Só um será o campeão agora, hein? Só um. Não tem dois. É um. É só um. É, não tem dois. É um. Eu, eu, eu sou uma bola. Eu sou uma bola. Quem vai mais rápido ainda? O Marcos tá na vantagem, Marcos. Você vai sempre mais rápido. É, porque eu sou uma bola. Por causa dessa bola. Pai, eu tô chegando. Essa bola sobeu a minha vida. Vamos lá, Laura. Me segue. Eu tô chegando. Não. Quase. Let's go. Cuidado. Eita, eu consegui passar aqui. Que sorte. Let's go. Let's go. Nossa, eu bati. Que isso, eu ganhei. Eu acredito. Eu bati. Eliminado. Eliminado. O Marcos ganhou a Laura. Não acredito. Parabéns, Marcos. Você mereceu. Eu sabia que eu ia ganhar. Eu sabia. Oh, my gosh. Mas pelo menos ganhou umas recompensas, ó. Tá tudo bem. Não. Faz isso, faz isso, pai. Faz isso. O quê? É, ó. Eu e a Laura. Galera, se você quiser mais StumbleGuys, escreve nos comentários agora. Quero mais StumbleGuys, do jeito que tá escrito aqui, ó. Deixem também sugestões de jogos pra gente tá trazendo aqui no canal. E, obviamente, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa um like no vídeo. E também se inscreve nos outros canais. Quais são os nossos outros canais, Marcos? É, deixa eu falar. Temos quatro. Brancola. Que é vídeo de vlogs. Vlog ou games, né? Porque esse daqui é um game. É. É Brancola Games, que é o que... Não sei. Que o quê? O que a gente faz no Brancola Games? Roblox. A gente só joga Roblox no canal Brancola Games. Terceiro. Brancola Shorts. E tem mais um. Que é Brancola Kids. Yes. Brancola Shorts e Brancola Kids. O link de todos eles tá aqui na descrição. Lembrar vocês também que chegaram acessórios novos na nossa loja. Loja.brancola.com Onde você encontra tudo que a gente tá vestindo no vídeo de hoje. Os bonés que a gente tá vestindo. Boné bordado, Brancola muito style. Headset Gamer. Camiseta azul, camiseta amarela. A nova camiseta cor rosa que a Laurinha está vestindo. Tem também lá disponível todos os tamanhos. Pra vocês conferirem. Na loja Brancola você encontra também mochilas Brancola. Olha que style. Mochila, lancheira. Tem também... Vasilha. Vasilha não é... Sim. Garrafa plástica. Lembra que quando a gente pegou aquela mochila, tipo uma vasilha? Ah, dentro de uma das mochilas tem uma vasilha. É verdade. Teclado Gamer Brancola que a gente tá usando no vídeo de hoje. Que é esse daqui, ó. E mouse Brancola. Mouse Brancola que a gente também tá usando aqui. Mousepad Brancola e... Camiseta Brancola e boné e tudo. Camiseta preta, moletom preto, moletom azul. Tem boné preto, tem livro. É muita coisa. Depois confere lá, ok? Loja.Brancoala.com O link está na adreço de descrição. Eu já vou comprar, eu já vou comprar. Ah, eu tô comprando aqui. Não, eu que tô comprando no celular. Eu quero... Ah, boliche já pra começar. Bom, pelo menos eu já não gosto. Can't climb, can't climb. Pelo menos eu tenho a bola de vôlei. Eu gosto de todos, sabe por quê? Porque eu sou ruim em todos. Nossa. Já comecei de uma bola. E por ali. Aí não vai. Ah, ali não vai. Ah, eu tô indo bem. Ah, o Marco já tá usando a bola. Marcos, pra que isso? Ué, como eu vou ganhar sem a bola? Ah, Marcos! Isso é um milagre. Eu consegui de primeira. Ah! Uh! Yes! Eu vou conseguir. Yes! Consegui. Trilha, tem que ter subido o bola. Let's go! Cheguei. Vai, Laura. Cheguei. Vai, Laura. Só falta você, Laura. Nossa, a Laura chegou no número 15. Isso sim foi épico, Laura. Espera aí, vai. Deixa eu falar... É, Laura. Tê-trilha, 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 tê-tê. Tê-tê. Conseguimos passar os três. Block Dash, Block Dash, eu sou muito próximo. Por favor, não. Block Dash. Yes! O jogo me escutou! Não, Laura. Yes! Block Dash, Laura. Estamos perdidos. Uh! Fica longe do Marcos, Laura. Já comecei com o soco. Eu tenho um capacete, agora eu já tô protegido, ó. Eu tô protegido contra socos, ó, porque eu tenho um capacete. Nossa, tem três pessoas que tem o soco nessa partida. Sai, sai. Tem mais gente com o soco? É. Eu tenho só esquiva e pulo, ó. Peraí, eu vou virar invisível pra ninguém me dar soco. E agora? Como que vira invisível? Se chama Paydoin. Paydoin? Você falou Paydoin? Pay to win. Ah, Pay to win. Uh, eu consegui passar por aquilo. O que é isso? Não, o que que tá acontecendo aqui? Vai na plataforma, pai. Aonde? Na plataforma. Ah, eu não vi. Vai me citar. Isso. Ah, esse é difícil demais, Laura. É feito, ué. Bom, eu tenho bola, né? Esse é difícil. Aquela plataforma no final é muito difícil. que sai três na parede. Tô em primeiro. Cadê a Laura? Corre, Laura. Isso, Laura. Não tô em primeiro. Corre, Laura, pula. Ah, bateu a cara. Laura, quem é isso aí? Não. Esse era muito difícil. Vai pelo outro. Isso. Isso, Laura. Isso, Laura. Pula. Dois pulos. Com paciência, Laura. Não corre. Não corre, Laura. Paciência. Paciência. Nossa, Laura, Laura, Laura. Laura, eu falei por paciência, Laura. Você tá com pressa. Ai, não. Laura, vai com paciência. É isso? Não. Não, perdemos. Perdemos. Ah, alguém chegou. Não gosto de nós. Olá, quem é isso? É só esse. Estumbo Cove. Eu não lembro desse. É novo. Não, 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 não. Ai. Não. Não é fácil, porque é de 100 pessoas. Ai. Ele parece extremamente difícil. Parece sim, né? Uf. 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 Ah, não. Uf. Uf. Espera aí, vai dar tudo certo. A mim também. Traz pra mim, tá bom, gente? Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não. Cai. Vai. Não, eu caí também. O que é isso? Não volta a plataforma nunca. Yes. Yes. Ah. Boom. Consegui. Uau. Meu Deus, o que eu fiz? Vai. Vai. Yes. Yes, consegui. Consegui. Eu não. Cheguei no 13 por pouco. Ai, Laura. Perdeu, perdeu, perdeu. Pula, tem que pular. Pula, pula, Laura. Não, Laura perdeu. Ah, ah. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um ano depois. Espaço. Não. Space Race. Eu nunca fui no espaço. O que? Space Race. Esse eu não lembro, acho que eu nunca consegui ver esse. Eu já fui aí. E eu já ganhei. Não lembro. Nossa, ele pula muito alto. Falando disso, é zero gravidade. Por isso. Que isso? Nossa, mas é muito longe. E é, tem muita pessoa. Pra onde eu vou ali? Agora é só pular, hein? Ah, aqui. Já entendi. Aqui, entendido. E aqui. Ah, dá pra pegar o atalho. Eu não vi. A bola, eu usei a bola e eu consegui. E eu consegui avançar um pouco. Por quê? Aqui. Que legal isso. Aqui. Aqui. Tem que ter o atalho. Acho que agora vai. Nossa, ele me jogou pra frente. Muito boa ideia. Vai. Let's go. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Finish. Yes. Cheguei em quarto. O que aconteceu? Você caiu, Marco? Não caiu. Vai, Laura. Segue. Ai, a pedra te pegou. Conseguiu, Laura? Não pula mais. Não pula. Só no final. Só pula no final. E só no final. Aí, tô te acompanhando, Laura. Cuidado. Aí é um pulo. Ah, acabou, Laura. Eu tava perto. Que isso? Mas também não conseguiu. Por favor, torçam por mim. Eu sou o último sobrevivente. Que isso? Ai, escorre. Ai, você caramba. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Também. Por onde eu vou aqui? Eu tô indo do mesmo lado que você, Laura. Nossa, tudo escorrega aqui. Socorro. É porque é gelo, né? Socorro. Socorro. Ui. Pai, eu tomei você. O que é isso? Nossa, eu tomei aqui com um taco de beisebol agora. Aqui, ó. Yes. Yes. Escorrega. Pula. Pula. Nossa. Eu tô sendo jogado no abismo. Vai. Nossa, que sorte. Pula. Pula. Ai, não, 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 não. Vai. Vai. Nossa, eu fui o penúltimo. Por pouco. Eu passei. Todo mundo passou? Não. Ah, a Laura não passou. Agora, por favor. Você ganhou um mítico. Por favor. Eu não gosto desse. É muito ruim. Lava Rush, eu sempre perco. Eu também. Você ganhou uma vez. Eu sempre perco no Lava Rush, Marcos. Sempre. Nem adianta ter pressa aqui. Eu já vou devagar, ó. Ui. É aqui que eu pulei. Vou dar um zoom. Quem? Por aqui. Ah, já quei mesmo. Eu tô em primeiro. Para. Ah, me empurraram. Tô em primeiro lugar. Vai. Vai. Não. Isso. Não. Aqui. Aqui. Ligou. Aqui. Ligou. Aqui. Ligou. Aqui. Ai. Bem no último eu caí na lava. Não é possível. Não. Por aqui. Por aqui. Ah, pera. Tá baixado. Boa. Boa. Nossa. Fui jogado pra fora do mapa. Você não tá entendendo. Uou. Uou. Não. De novo. Eu tô no final. Ah, é muito difícil. Eu tô no final. Nossa, na hora. Não. Não possível. Com muita calma. Ah. Eu consegui. Conseguiu? Yeah. Qualificado. Vai pra quem que vai. Você caiu, Laura? O que aconteceu? Conseguiu? Sim. Sim. A Laura conseguiu? Não. Eu que consegui. Ele. Ele virou uma bola. Tem um. Ele comprou alguma coisa. É que tem esse negócio que se chama. É um passe. E o seu, Laura? O que aconteceu? Ela perdeu. Como perdeu? Você ainda tá rodando. Lembra? Na primeira partida. Perdeu. Ah, é verdade. Dois pessoas. Eu e alguém. Opa. Isso é fácil. Jungle Roll. Isso é fácil. Corra até a chegada. Não, não. Isso é fácil. Eu nunca consegui terminar esse também. Eu? Nunca. Nunca. Isso é fácil demais. Eu só viro uma bola. Olha, eu achei que tinha que esperar aqui. Não vale, Marcos. Vai. Boa. Você é uma bolinha. Muito rapidinho. Eita, a Laura tá na minha frente. E eu tô na frente de todo mundo. Corre. Você tá em primeiro, Marcos? Sim, tô. Não. Meu Deus. Por que você cantou vitória, Marcos? Boa, Laura. Laura tá na minha frente. Eu tô em primeiro lugar. Ai, Laura. Ai, Laura. Run for your life. Boa, Laura. Ai. Ai, eu tô pra tirar direito agora. Vamos, vamos, vamos. Concentração. É, consegui. Qualifiquei. Concentração. Uhul. Concentração. Por favor, não. Respira. Vai. Let's go. O Marcos já tá lá esperando, ó. Vai, Laura. Que isso. Laura chegou. Muito bem. Essa é a Laura. Que que foi isso. Essa mereceu muito like, hein. Se você gosta de Stumble Guys, escreve agora nos comentários. Stumble Guys Style. Pra eu ficar sabendo. Que a gente traz mais Stumble Guys aqui pra vocês. Todo mundo jogando, ok? Hoje temos a participação especial da Laurinha com sua nova camiseta. Combinando com o tablet, né, Laura? Que que foi isso? Uhum. Olha isso. O laço combinando com a camiseta. Combinando com o tablet. Combinando com tudo. Tudo demais. Oh, my gosh. Lembra de se inscrever no canal se você tá chegando agora, hein. É o mesmo. O mesmo vai ganhar. O mesmo, o mesmo, o mesmo. Eu acho que o mesmo ganhou. O que eu acho? Por favor, o Black Crash. Não. É, Vi. I see hate. Height. Porra até a chegada. I see height. I height. Desculpa. Eu gosto disso. Vamos, vamos, time. Vamos, time. Tá escorregando. Tá escorregando. Ai. Eu tentei ir por cima, mas não dá, né? É muito escorregante. Opa. Bola de velocidade. Eu sou, eu sou o primeiro à impressão minha. É com certeza. Eu sou o primeiro à impressão minha. Eu sou o primeiro. Eu era o primeiro, né, Marcos? Não. Ui. Ui. Eu sou muito primeiro. Esquiva. Esquiva. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Vai. Let's go. Let's go. Yes. Não. Vai, Laura. Laura, vira. Laura, vira. Yes. Go, Laura. Laura. Vai. Yeah. Que que é isso? Boa demais, Marcos, também. Yes. Boa, Laura. Boa, Marcos. Let's go. Ui. Super water park. Não, para que é acórdico pirata. É, tem, tem. Esse eu acho que eu nunca joguei. Nem eu. Ele não sou. Eu, eu joguei. Eu joguei. Eu joguei. Vai. Consegui. Water park. Consegui. Não. Consegui. Agora vai ter mega obstáculos. O que é isso? Uuuh. 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 Que maneiro. Agora estou muito topo de água. Ai, eu me explodiu. Ai, meu Deus. Uh. Uh. Não. Não. Hum. Eu não gosto de bombas. Yes. Que isso? Agora que eu vi que é lava. Não. Por que eu pulei bem na hora? Lava. Lava. Toma. Uuuh. Nossa, eu nunca vi algo tão difícil na minha vida. Eu fui no lugar da morte. Ai. Uuuh. Ui. Eu truquei de obstáculo. Eu sou muito bom. Uh. Que loucura é essa? Meu Deus. Isso é uma loucura. Quase no final. Uh. Uh. A gente nem sabe quando é o final. Isso está uma loucura para mim. Cai na hora. Ai. Eu bati minha cabeça bem no final. E eu cai na hora. Não poderia ter acontecido isso. Tem pedras. Yes. Não. Terceiro. Corre. Corre. Eu estou pulando. Vai, Laura. Yes. Consegui. Uuuh. Vai, Laura. Você consegue. Está perto. Isso é perto. Vira, vira, Laura. Vira. Uuuh. Vai, Laura. Vai, vai. Vai, vai. Eu não vou. Não, é para o outro lado. Dá tempo ainda. Dá tempo. Vai, Laura. Dá tempo. Não pula. Não pula. Só vai pegando essas flechas. Só vai. Vai, vai, vai. Vai. Continua. Isso. Agora vira, vira, vira. Continua. Não. Uh. Cuidado com essas bolas agora, Laura. Não. Está aumentando. Ah, está em doze, Laura. Acho que não vai dar. Que pena, Laura. Espera aí. Será que vai dar? Uh. Estava quase dando, Laura. Cai, cai. Não. Está em treze. Pula. Pula para escorregar. Por favor. Não. Ah, faltam dois, Laura. Game over. Acho que chegou, gente. Laura. Passa esse. Passa. Que isso? Ah, isso é muito fácil. Shark move the triangle. O truque é você ficar aqui. O truque é você ficar aí. Aqui, aqui? Sim, fica parado. Tá, tá, tô parado. Fica parado. Não se mexe. Fica fácil. Olha o que eu vou fazer. Eles vão mostrar. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer neles. Fica aí, fica aí. É sério. O truque é você ficar aí parado, sabia? Olha, olha, olha. E não fazer nada? É. Fica aí. Por que? O barco vai bater? Ele vai bater o iceberg? Sim. É. É só ficar parado. Fica aí. Hã? É. Fica aí. Hã? Pronto. Agora, agora, agora tem que esperar para ele fundar. Vai se for abandonar o navio. É. Agora, vai. É sério? Se você... Ai. 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 Yes, eu ganhei. Yeah. Eu não entendi nada. Eu saí pulando e correndo. Eu tenho, eu tenho, tipo, pelo menos sete especiais e cinco imíticos. Eu não prometo que eu não, que eu não perco no Rambo e Stumble. Ai. Vamos pelo meio, vamos pelo meio. Vamos pelo meio. Por aqui. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Ah, não. Tô bem, eu tô zen. Não. Tô bem, tô zen. Ah. Por que me baixou? Já bateu na minha cabeça. Vem primeiro. Aqui. Não. Boa. Quase. Boa. Meu Deus. Tamo bem na foto, tamo bem. Ai, meu Deus. Ai. Cheguei. Yes. Vinte segundos. Vai, Laura, concentra. Isso, isso, pelo canto. Agora, espera que isso é rápido. Laura, você passou. Não, eu passou. Vamos lá, Laura. É a mesma. Não. Laura. Vai, Laura, não desiste. Não desiste. Não desiste, Laura. Não, por que você vai na parte vermelha? Isso. Isso, pelo canto. Vai que dá tempo, Laura, tem muita gente. Espera, 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 espera. Não vai com pressa, Laura. Agora. Isso, vai. E já. Agora. Isso, Laura. Não, falta seis. Vai que dá tempo. Cinco. Eles estão caindo, Laura. Eles estão caindo, Laura. Pula. Não. Vai, Laura, a sua vida. Dá tempo, não? Eles estão chegando. Não, eles estão caindo muito, Laura. Você consegue. Não, ganhou. Perdeu. Não, deu, deu, deu. Ah, do alien. A Laura é profissional no alien. E eu sou também. Uf, 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 uf. Pera, eu vou por onde? Pelo canto? Eu vou por aqui, eu não sei. Ah, Laura. Por aqui. Eu vou por aqui. Por aqui. Boa. Eu vou pro meio. Ok. Aqui eu desço. Eita, a Laura tá na minha frente aqui. E eu tô na frente. Tipo, completamente na frente. Não tá não, Marcos. Não tá não. O alienígena, ele te ajuda, sabia? Eu sou o primeiro, Marcos. Ele voa. Ai, agora que eu vi. Ele me abduziu pra fora. Ah, não. Eu perdi. Perdi. Game over pra mim. Eu não. Ah, de novo? Como faz pra ele não me pegar? É, esquivar ele. Ah, por favor. Pai, o alienígena, ele te ajuda, eu percebi. Não. Pra mim, ele me ajuda. Você tá me atrapalhando, ó. Vai logo. Ganhei. Não. Seges. Ganhei. Já. Nem viu. Acredito, Laura. Eu também perdi. Se você chegou até aqui, deixa muito like nesse vídeo. E lembra de depois acessar a nossa loja para conferir a nova camiseta branco. Fala quem é a camiseta que a Leorinha tá vestindo, Alex Style. Nova camiseta rosa. Na loja.brancola.com você encontra camiseta rosa, camiseta azul, camiseta amarela, camisetas pretas, moletom azul, moletom preto, tem bonés, tem acessórios gamer, headset gamer, teclado gamer, mouse gamer, tem meia, tem livro, tem mochilas e muita coisa Style. Ele tem que confere, ok? Logra com. E tem garrafa. Outro mítico, Marcos. Nossa. Ah, e tem garrafa, Laura. E também copo. Garrafa com copo, muito bem. Dá uma olhada nos links da descrição deste vídeo. Mostra-me o copo. E se inscreve no canal. Ah, é verdade. Eu tô bebendo água aqui no copo, ó. Garrafa brancoala. O copo eu deixei lá embaixo. E também tem caneca brancoala. Não, caneca não, Laura. Sim, a gente tem, lembra? Aquela caneca que a gente bebe pra tomar leite. Ah, mas essa a gente tem em casa. Ah, isso tá um funk dele. A gente tem a nossa canequinha para beber leite aqui em casa. Depois, dá uma olhada na nossa loja, se inscreve no canal e deixa muito like nesse vídeo. Se você quiser... Se você quiser mais Stamble Guys, tem que escrever o que nos comentários, Laura? Se a pessoa quiser assistir mais Stamble Guys. Não. Marcos Style. Marcos Style. Não, Marcos Style. Yeah. Não, brancoala Style. Não, Marcos Style. Marcos Style. Marcos Style. Marcos Style. Escreve, quero mais Stamble Guys, pra gente ficar sabendo. Marcos, para... Pra gente trazer mais vídeos pra vocês, ok? Marcos Style. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui. 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 Amém.